Você sabe o porquê que nós temos lâmpadas 220V que não funcionam em 110V? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Tem algumas 220V que ela fica pelo menos fraquinha em 110V, nesse caso aqui, nem pisca. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do Youtube Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Tanto by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Graças à invenção da lâmpada de LED, eliminou esse problema que antigamente causava muita queima de lâmpada. A gente pegava uma lâmpada e colocava em 220V, uma lâmpada 110V em 220V, muitas vezes por falta de atenção ou por não ler a embalagem, e de imediato a bicha pipocava, a lâmpada estourava. Então, a lâmpada de LED resolveu esse problema porque a grande maioria das lâmpadas de LED de hoje são bivolts. O que são lâmpadas bivolts? São lâmpadas que eu posso ligar tanto em 110V quanto em 220V, que é o caso dessa aqui, de 9W. Ela está aqui, de 100V a 240V, ou seja, ela é bivolts. Já essa outra que eu tenho aqui, ela é 20W e ela é de 220V a 240V. Isso quer dizer que abaixo de 220V ela não vai funcionar mesmo. Normalmente, o termo que eu uso é construção. Então, a lâmpada 110V, ela foi construída para um circuito 110V. A lâmpada 220V foi construída para um circuito 220V em diante. E tem as outras tensões também, em que se você colocar a lâmpada 110V ou a 220V, também não vão funcionar. Nós estamos falando aqui de um modelo mais antigo de lâmpada, que era chamada de lâmpada econômica. Essa aqui em formato espiral. Ela tem aqui as suas informações de construção. Olha aqui, 20W, 50, 60Hz, daylight, ou seja, a claridade do dia, como se fosse dia. 220V, 220V, 240V e um monte de outras informações aqui. Visitem meus canais do Youtube, Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Quando você visitar estes canais, ativem o sininho, se inscreva se não for inscrito, compartilhem suas redes sociais, nos enviem sugestões, façam perguntas e divulguem suas redes sociais. Porque quando o Youtube perceber essa interação entre os canais e os participantes, o Youtube vai passar a divulgar tanto o vídeo quanto o canal para mais pessoas. Nos ajude a alavancar as visualizações e inscrições dos nossos canais. É uma questão de construção que eu falo, né? Se eu pegar uma lâmpada 110 do modelo antigo, que é só 110, e colocar em 220, isso é instantâneo, né? Quem não teve a infelicidade de cometer esse equívoco no passado, não sabe o que é queimar uma lâmpada. Simplesmente você pega uma lâmpada na correria, não leu a informação e mete ela em 220. Só depois que ela pipoca que você vai ver que você queimou a lâmpada. E você vai descobrir que você queimou a lâmpada simplesmente porque você não leu as informações da embalagem da lâmpada, que a maioria delas vem com a embalagem muito clara. E que você também, muitas vezes, na época não era obrigado ter tomada na cor vermelha na parede. Muita gente colocava uma escrita com um papel impresso, um adesivo, e esse papel muitas vezes caía com o tempo, né? A cola vencia, secava, escorregava e caía no chão. E quando você ia dar conta de fazer a análise daquele circuito para colocar a lâmpada, já era tarde. Aí a lâmpada já queimou, um prejuízo a mais, e nessa época que eu estou falando, lâmpada não era barata igual hoje, né? Lâmpada era cara, e uma lâmpada que você queimava muitas vezes atrasava a instalação elétrica, dependendo do que você estivesse fazendo. Então é construção, lâmpada 220 é para 220 volts, que isso fique bem claro. 220 a 240, essa aqui está especificando aqui, ó, 143 mA a corrente dela, está marcando aqui na frente. 143, não, 148 mA, é que a perninha do 8 está apagada, dando a impressão que é 3. 143, é construção, essa aqui é mais antiga, essa aqui eu já fiz testes em outros circuitos também, para ver se ela acendia, pelo menos uma velinha lá dentro, né? Como muitas lâmpadas acendem, essa não acende, não dá sinal de nada. Já essa aqui não, essa aqui é de 100 a 240 volts, é isso mesmo, está marcado aqui, ó, de 100 a 240. Então, se de repente eu cometer o equívoco e colocá-la em 220 volts, ela não vai queimar. O que eu percebi que anda acontecendo agora, antigamente, quando rompia o neutro, quebrava o neutro, nas instalações, se queimava lâmpada e queimava equipamentos. Hoje em dia, não se queima mais lâmpada, né, quando rompe o neutro, porque entra uma tensão diferente daquela programada, né? Normalmente, o que está programado ali? 110 volts, né? De repente, quando quebra o neutro, vai lá para 160, 170, 180, dependendo da região, pode até ultrapassar os 200. E queimava com muita frequência lâmpadas, né? Lâmpadas e equipamentos eletroeletrônicos. Hoje em dia, com o advento do LED, a maioria das lâmpadas é bivolt. Sendo bivolt, quando rompe o neutro, ela fica funcionando e com muita perfeição. E graças a esse advento, hoje não se queima mais lâmpada. Também é muito raro queimar um equipamento, porque grande parte dos equipamentos que ficam à tomada, que eu conheço hoje, também já são bivoltos. Esse era o principal objetivo do vídeo. Lâmpada 220 é para circuito 220. Lâmpada 110 não se põe em circuito 220, salvo se a lâmpada 110 for bivolt igual a essa aqui, de 100 a 240 volts. Se não for, se ela for exclusivamente 110, que ainda tem no mercado hoje lâmpada 110, se você colocar em circuito 220, ela vai queimar. Se você colocar essa lâmpada no circuito 220, ela não vai acender. Visite meus canais do YouTube, dê um joinha, compartilhe para os seus amigos, ative o sininho, nos ajude a ser enxergado pelo YouTube, porque se o YouTube passar a nos enxergar, ele vai passar a divulgar os nossos canais para mais pessoas. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim. Obrigado. Obrigado.